Rio, seresteiro, meu menestel sedutor Rio, de janeiro, eu estou morrendo de amor Cara, Guanabara, ninguém me tira daqui Jura, que loucura, o paraíso é aqui Vem ver o carnaval, vem ver o carnaval Entrei no carnaval, não saio mais daqui Quantas histórias, quantas alegrias Quantas memórias, quantas fantasias Sou de dezembro, rio de janeiro Águas de março, rosas de abril Ó minha amada, minha idolatrada Salve a alvorada, salve o nosso amor Nunca foi nada Sem os teus encantos Todos os cantos Aprendi aqui Armei conspirações No passo imperial Tramei em pirações Bailei na ilha fiscal Onde a encerrada Dorme em sua glória Sempre encantada Sempre ao som do mar Pedra bonita Pedra bonita Fonte da saudade Minha cidade Sonha à beira d'água Meu São Sebastião Meu santo protetor Guarda o nosso chão Vê lá e por nosso amor Cante se pintasse Nessas paradas daqui Talvez proclamasse O paraíso é aqui Ninguém me tira daqui O paraíso é aqui O inferno é aqui O purgatório é aqui O paraíso é aqui O paraíso é aqui O paraíso é aqui